Oi pessoal, mais um Ju Novidades no ar e no vídeo de hoje, gente, vocês vão acompanhar a gente no dentista. Sim, a Ana Luísa tá precisando fazer duas restaurações e eu vou mostrar pra vocês como que vai ser, tá gente? Gente, porque eu tô com uma dúvida, né, porque eu fiquei sabendo que dente de leite também precisa fazer canal, gente. Tomara que o caso da Ana Luísa não precisa fazer canal, tá? E lá eu vou falar pra dentista explicar pra vocês se realmente dente de leite é necessário fazer canal, tá bom? Então vamos lá acompanhar a gente lá no dentista. Chegamos, gente, a gente não sabe se vai poder filmar lá, né? Tomara que eu falo, mas você tá voltando a filmar escondido. Chegamos, quando chegar na sala a gente mostra um pouquinho, tá bom? Deixa o que? Deixa o que? Baitinho! Inscreva-se no canal! Tudo bem? Quer perguntar alguma coisa? Dá um tchauzinho pro canal! Melhor, né, Luiz? É, Luiz? É, Luiz? Tchau, Luiz, gente. Só me vai descrever a parte do outro aqui, é certo? Certo? E aí A gente vai fazer isso. Dente de leite pode ter que fazer canal se precisar? Com certeza Porque é uma dúvida, né? Mais que seja um dente que cai, eles não se abatem Porque os pais, eles falam assim, é dente de leite Aí eles não cuidam, né? Não é verdade isso? Dente de leite tem que ser tão cuidado com a mão de uma lente Porque esse dente de leite cria bactéria Isso pode causar proteção da leite, tá? Então por isso que é bom cuidar Não deixar achando que vai cair Porque aí pode... Eu dei tudo muito bem Pra cair eu não preciso mexer É, pra não ter que fazer um canal, né? Porque esse era o meu medo Não, já quero cuidar pra não ficar uma coisa... Tá bem fundinho Aham Não dá o canal Não dá o canal, aham Ainda mais dente de criança Que a roupa dele Ela é maior do que a de um agudo Aham Então pra cair o canal é mais fácil Que o dente permanente Entendi Viu, ó? Tá bem fundinho É E mais um pouquinho com esse trem, tá bom? Abre bem, meu Aí eu tô pegando o dedinho Eu coloco o meu dedinho EarlyTSown forte, ele não machuca, tá bom? Você pode ficar bem tranquilo com isso. Muito bom, vamos lá. Algo bem grandão. Vou colocar um aluguelzinho aqui. Aqui. Tem um buchinho aqui no jardim, tá bom? Muito bem. Quer jogar o bumbum ou tá ok? Nada. Muito bom, o de baixo tá bem fechadinho. E o aqui de cima também, tá vendo? Prontinho, obrigadão. Muito bem comportada. Dentista, um amor, né? Vamos lá. E aí E aí E aí Obrigado.